O mistério da volta do ex-ditador Jean-Claude Duvalier, o baby doc, ao Haiti, ele quer anular as eleições de novembro e disputar a presidência. Hoje, outro ex-chefe de governo haitiano anunciou a intenção de retornar ao país. Aliados fiéis de Duvalier, ditador de plantão no Haiti entre 1971 e 86, já defendem publicamente a anulação do primeiro turno das eleições presidenciais. Eles querem abrir caminho para a retomada do poder. Depois de ser indiciado por corrupção e enriquecimento ilícito, Baby Doc foi acusado hoje de crimes contra a humanidade, por conta dos assassinatos e torturas cometidos no período em que ele era o homem forte no país. Hoje, o ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, que governou o país entre 94 e 96, e entre 2001 e 2004, anunciou que está pronto para retornar ao Haiti. Aristide, acusado de corrupção, foi deposto duas vezes e despachado para o exílio na África do Sul. Embora seja um país falido e destruído pelo terremoto do ano passado, o Haiti recebe milhões de dólares em ajuda externa destinada à população, mas que nem sempre chegam aos que necessitam. Objetivamente, atrás desses milhões de dólares que eles estão, é isso? Sim, não. Primeiro, o Aristide foi afastado porque os americanos não queriam que ele continuasse. Acho que tem um equívoco aí. Agora, o Baby Doc é conhecido, o maior corrupto, vem de uma dinastia de corrupção, de prepotência, de crimes, de assassinatos, conhecidos com governos, com Tom Macutes. Eu acho que o Baby Doc foi inserido lá para poder enfrentar o Aristide, se alguma coisa está acontecendo, que não chega ao nosso conhecimento. Hoje eu falava assim, era um mistério ele querer voltar, não sei o que, daí à tarde surgiu essa notícia de que ele estava querendo ser candidato e tudo mais. Aí a outra pergunta, mas como esse cara consegue se eleger? Ele tem chances de se eleger? O problema é que a gente tem que entender que um país tem uma cultura e tem uma cultura política. E não dá para forças de ocupação externa, por mais bem intencionadas que sejam, interromperem e acharem que vão reinventar um país. Esses homens estão voltando e porque eles têm laços culturais com o seu país, eles têm relações internas nesses países, quer dizer, existe uma história política desses países. Por mais cruéis que eles tenham sido, corruptos que eles tenham sido... Eles têm raízes sólidas lá, isso que você quer dizer? Há raízes sólidas lá e eles estão interessados em, na medida em que você abra minimamente aquilo para uma democracia, digamos, quais são as forças organizadas que vão existir? Alguém, algum preposto ou imposto por uma força externa? O Brasil vai inventar um candidato no Haiti? Não vai. O que vai acontecer é que esses homens vão voltar e qual é a vantagem que se teve, qual o ganho que se teve nesse período? É de que a sociedade espera-se e esteja mais preparada para lidar com esses homens, ainda que os elegendo. Porque não tenhamos dúvida, a sua pergunta é, um homem desse tem voto? Tem sim. Tem porque o tipo de informação que a população local tem é muito diferente do tipo de informação que nós temos. A população local não tem as informações que nós temos, não tem, inclusive, as informações organizadas como nós temos. Mas, eu fico pensando no Vice, como é que seria essa eleição com esses candidatos no páreo? Porque teve lá, recentemente, uma eleição que foi fraudada, que por isso foi suspensa. Imagina ainda com esses pesos pesados aí. O Haiti é um grande problema. Quer dizer, o Haiti é uma grande interrogação sobre o que é a viabilidade de um país, a viabilidade de um Estado, principalmente um Estado e um país ocupados por forças externas. Não, e ficou completamente devastado, destruído. Não, e saber o seguinte, esse filho de ditador e ditador, estava no exílio, fugiu, porque ia ser preso por corrupção. Votou e não está preso? Como é que é isso? Que situação é essa? Será que o dinheiro que está lá fora, bilhões que ele tirou, vão ser usados em uma campanha para elegê-lo? Não sei quem é que vai coibir isso. Se esse dinheiro é repatriado, na mão de quem vai parar. Não está preso porque não há força interna na sociedade para legitimar a prisão do homem desse. Foi o que eles dizem, se ele ficar preso, nós vamos lá e tiramos ele da cadeia. Ele foi lá só prestar alguns esclarecimentos. Exatamente. A Polícia Federal americana lança a maior ofensiva das últimas décadas contra a máfia. Mais de 100 pessoas foram presas. A operação comandada pelo FBI, a Polícia Federal americana, contou com mais de 800 agentes. No total, foram presas 110 pessoas, acusadas de pertencer a cinco famílias mafiosas italianas, que atuam nos estados de Nova York, Nova Jersey e Rhode Island. Os detidos são acusados de assassinatos, tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. O Brasil registra a maior arrecadação de impostos de sua história. O valor foi divulgado hoje pela Receita Federal. A arrecadação de impostos e contribuições federais atingiu 805 bilhões de reais em 2010. O aumento foi de quase 10% em relação a 2009. Segundo a Receita, o resultado reflete o crescimento da economia e da retomada da cobrança do IPI na venda de veículos, além do aumento da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A Justiça Federal do Ceará decidiu que os estudantes terão acesso às provas corrigidas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2010. A medida vale para todo o país e tem o objetivo de permitir que os candidatos entrem com recurso caso não concordem com a nota. A decisão judicial não suspende o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que seleciona alunos para as universidades federais com base nas notas do Enem. As inscrições no SISU, feitas através da internet, terminam à meia-noite de hoje. O INEP, instituto responsável pelo Enem, vai permitir que o candidato saiba por que teve nota zero no exame de redação no ano passado. Cerca de 14 mil provas foram anuladas. Para ter acesso à explicação, o estudante precisa acessar a página do INEP na internet, fornecendo a senha e o CPF. Justiça manda despejar imediatamente o ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira, antigo dono do falido Banco Santos. Edmar vive desde 2004 na mansão de 4.100 metros quadrados construída no bairro do Morumbi, em São Paulo. O imóvel é avaliado em 80 milhões de reais. Edmar Cid Ferreira já foi condenado por lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, mas aguarda recurso em liberdade. Ele criou e comandou o Banco Santos, que faliu, deixando um rombo de 2 bilhões e meio de reais. O ex-banqueiro está sendo despejado por não pagar o aluguel do imóvel para a empresa responsável pela massa falida. Cid Ferreira também se colocava como mecenas, dono de uma coleção de obras de arte, de dar inveja aos melhores museus do mundo. No despacho, o juiz determina que o oficial de justiça entre na mansão para verificar se as obras de arte ainda estão lá. Como é que vocês recebem essa notícia? Mais um que não está preso porque tem recurso em andamento. Então, essa coisa está realmente trazendo um transtorno para a sociedade. Quer dizer, ele é despejado, mas fica... Não, 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 Zé. Ele devia estar preso pelos crimes de cometer. Não está preso porque o primeiro processo que o condenou deu origem a um recurso. Enquanto esse recurso não transitar em julgado, ele fica solto. Solto e morando na mansão. E agora que a gente fica sabendo é que nem se sabe, quer dizer, o síndico da massa falida do banco não sabe se aquelas obras de arte, que era garantia dos credores, estão preservadas lá. Quer dizer, nunca inspecionaram a mansão para saber se pelo menos aquele bem vai ser leiloado para pagar os prejudicados. Imagino eu se tivesse dinheiro nesse banco e hoje olhando, mas esse banco me deve o dinheiro que eu tinha na minha poupança lá e esse cara continua vivendo nessa situação, nessa mansão. Pode ter retirado, quer dizer, pode. Tem essa situação sem pagar o aluguel que tinha ficado, acordado, que ele pagaria. Vai você não pagar o seu aluguel para ver se eles não fazem uma ação de despejo que dura no máximo 12, 13 meses. Ele está há anos na casa sem pagar o aluguel e agora, enfim, finalmente, então foi despejado. Mas deve ter recorrido da decisão. Não, parece que agora não. O salchista está lá para a gente marcar, mas não tem um recurso aí e tal. Tanta facilidade, daqui a pouco o baby doc vem para cá. A seguir, Comitê da Copa de 2014 se reúne e prioriza obras na zona leste de São Paulo. E a homenagem na Alemanha ao povo que acertou os resultados da Copa da África. Música 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 Música